Olá pessoal, bem-vindo à cozinha da vovó Maria. Hoje vamos fazer uma empadinha com creme de bacalhau. E os ingredientes já estão na descrição desse vídeo. Então gente, esse bacalhau eu estou reaproveitando sobra daquele bacalhau que fizemos para o ano novo. Ficou aqui ó, essa quantidade, mais ou menos assim uns 300 gramas e eu não desperdiço nada. Vamos aproveitar para estar fazendo uma empadinha. Então gente, em uma frigideira eu vou colocar aqui um fio de azeite. Não precisa ser muito porque o nosso bacalhau já está temperado. Um pouquinho aqui apenas para estar dourando a nossa cebola. Agora eu vou levar essa frigideira ao fogo, esperar esquentar e jogar a nossa cebola. O fogo é médio, viu gente? Então gente, agora eu vou colocar a cebola e esperar aqui que ela fique dourada. Então gente, como está a nossa cebola já bem dourada, ficou assim maravilhosa. Gente, esse bacalhau tem que ser pesado depois de desfiado. Joguei já aqui gente, vamos continuar misturando. Essa panela gente, maravilhosa, foi minha nora que me deu. Juntamente com essa folha, já está para a gente estar mexendo porque ela é antiaderente para que não esteja arranhando. É uma frigideira, porém bem funda. Que assim fica bacana para a gente estar fazendo os recheiros, porque já não mela tanto o fogão. Então gente, nesse momento aqui acerta o sal, experimenta para ver se de fato está no ponto. Se o sal não estiver bom, porque a gente está colocando outras coisas aqui, aí vocês acrescentam mais um pouquinho de sal. Agora aqui o quento. Esse quento gente, eu estou colocando porque eu gosto mais de salsinha, mas por causa dos feriados eu não encontrei salsinha para comprar. Mas vocês podem estar colocando o quento, ou a cebolinha, ou mesmo a salsinha. Com a salsinha eu ainda acho que fica melhor. Agora gente, o creme de leite. Vou reservar aqui um pouquinho, que é para estar colocando na nossa massa, que primeiro preparamos o recheio, que é para que ele esfrie. Enquanto esfria, a gente vai preparar a massa. Continua aqui misturando. Fica um recheio, gente, bem bacana, viu? Assim, essa empadinha de bacalhau, empadinha com recheio cremoso. Pode ter, isso aqui também, gente, vocês podem estar substituindo por frango, que fica assim também muito bom. Agora eu venho aqui, gente, colocar farinha de trigo. Vai estar lá na descrição certinho a quantidade, para quem esteve enxugando aqui o nosso recheio. Ainda com o fogo ligado, viu, gente? Aí misturo aqui e vou ver se ele está, de fato, no ponto. Ó, gente, como o nosso recheio fica, ó, bem assim, ó. Está cremoso, porém não está molendo, porque se ele ficar mola assim, com muita água, aí a nossa massa da empada vai ficar imatubada. Então, gente, agora vamos reservar para que esfrie aqui o nosso recheio. Enquanto isso, gente, eu já vou preparar a massa da nossa empada. Então, gente, agora em uma tigela eu vou colocar a margarina. Eu estou medindo, gente, essa margarina nessa xícara de 200 ml. A manteiga, sempre eu gosto de colocar uma colher de manteiga para ela ficar assim mais saborosa. A pitada de sal. Essa massa é bem prática, gente, e ela não fica assim aquela empada, assim, esfarelando. Porque tem pessoas que não gostam, quando a gente vai comer empada, que ela fica assim esbagaçando, esfarelando. Ela fica assim um pouquinho consistente, macia e assim firme, que não vai fazer sujeira na hora que você está comendo. Vou colocar a gema. Essa gema, gente, ela está passada pela peneira. O creme de leite, esse creme de leite, gente, ele vai estar lá na medida certinha da descrição, viu? O que eu deixei aqui do recheio, mas eu já sei aqui quanto tem. Esse creme de leite aqui que vai dar toda a diferença, que não vai ficar a empada, assim, esfarelando. Com a colher mesmo aqui, ó. Rechei. Gente, a caixinha de creme de leite, eu tirei duas colheres, reservei para a massa e o restante eu coloquei todo no recheio, viu? Para, assim, não ficar, ficou assim meio confuso, mas agora eu acho que ficou assim explicado melhor. Então, gente, agora vamos colocando a farinha de trigo aqui aos poucos. Essa farinha de trigo, gente, eu já peneirei ela. Vocês escolhem, assim, uma farinha de trigo de boa qualidade, é porque eu não posso estar mostrando marca. E, claro, o salgado de vocês fica, assim, maravilhoso, porque tem farinha que não é, assim, bem, não é de boa qualidade. Aí, quando vocês for fazer o salgadinho de vocês, independente se seja empada ou outro, vocês sempre procuram, assim, uma farinha de trigo de boa qualidade. Então, gente, aqui agora, ó, que não vai mais com a colher, eu vou agora aqui, agora amassando aqui com a mão até o ponto. Vocês vão colocando a farinha aos poucos para não perder o ponto da massa de vocês. Então, gente, nossa massa já está no ponto, ó, ficou assim, ó, essa maravilha. É assim, ó, que não gruda mais na mão, ó, bem maleável. Aqui, agora, eu vou pegar poções dessa massa aqui na mão mesmo, gente, vou fazer isso, ó, abrindo com a ajuda aqui da, da, dessa parte aqui da mão, ó, aí ficou assim, ó. Aqui, agora, eu venho com forminha, essa forma, gente, ela é uma intermediária, não é de lanche e também não é de aniversário. É uma, assim, intermediária que dá para a gente estar fazendo, assim, na forminha que a gente desejar. Com a massinha aberta, eu venho aqui, ó, faço isso, ó, com o polegar e vou espalhando, assim, a massa em toda a nossa forma, embaixo e nas laterais. Vocês dão um jeito para tirar, assim, o ar que fica embaixo, ó, se ficar, vocês podem estar suspendendo e fazendo isso que vai sair todo o ar. E já está aqui a nossa forminha forrada, ó. Aí, eu vou reservando. Desculpe, gente, você já pode ir tirando a rebarba que fica aqui nas laterais com o polegar, ó, fazendo isso, ó, e vai ficando ela toda já ajeitada aqui, já no jeito para estar colocando o recheio. Então, gente, agora vamos colocar o nosso recheio. É importante que ele esteja frio, viu, gente? Aí, eu venho aqui, ó, e vou colocando, é, mais, eu venho com a colher pequena aqui, ó, e vou controlando, ó. Já está aqui no, no, na quantidade certa aqui para nossas empadas. Aí, eu vou reservando. Vou rechear todas elas, viu, gente? Agora, gente, já abri aqui a massa, ó, com a ajuda da mão. Aí, faço isso, ó, e venho aqui na nossa forminha já cheia, já com o recheio. Faço isso e venho aqui, ó, com o polegar tirando, ó, e pressionando para que feche por completo a nossa empada, ó. Fica toda bem fechadinha, ó. Ó, gente, como que fica, ó, já está toda forrada, ó. Então, viu, nossas empadas já estão aqui todas tampadas. É, me renderam seis dessas, ou dezesseis dessas maiores e quatro dessas menorzinhas aqui, ó, que é a de festa. E, então, gente, agora vamos pincelar nossas empadas com gema de ovo. Essa gema eu passei pela peneira, para que não fique com aquela pelico, assim, desagradável. É, e fica, assim, bem, assim, limpinha, gente, sem aquela pele. E vou arrumar ela num tabuleiro sem aba, ó, para que facilite, assim, na hora de estar assando. Então, gente, agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus de 30 a 35 minutos, ou até que ter bem coradinha e assada. Então, gente, nossas empadas já estão aqui assadas, ó, como que ficou, que maravilha. É, ficou lá 35 minutos, mas depende do forno de cada um. Posso acertar o de vocês, assam com mais ou menos tempo. Agora eu venho aqui, ó, com a pontinha da faca, ó, e já está soltinha a nossa empada. Venho com outro guardanapo para não estar em contato aqui pegando, ó. Olha como sai bem fácil. Eu vou arrumar todas elas aqui. Então, gente, nossas empadas, olha como ficaram. Tem, sobrou aqui ainda, ó, as menorzinhas que eu falei para vocês, ó. Olha para aqui, que gracinha as de aniversário. Aí, se vocês quiserem estar colocando na forminha, vocês podem estar usando a forma número 3, viu, gente, para colocar essa aqui. Eu vou partir aqui uma empadinha para vocês verem como que fica a nossa empada. Olha para isso, gente, que maravilha. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessas empadas maravilhosas. Maravilhosa. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o gostei aqui embaixo. Vamos deixando o joinha aí para você estar ajudando a vovó Maria. E siga a gente no nosso Instagram, gente. Agora eu vou experimentar aqui, ó. O Gabriel hoje disse que não quer experimentar, não. É a empadinha aqui para dizer a vocês o que eu achei. Maravilhosa, gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.